Espera aí, está tudo bem com um, não é? Ele estava escondendo segredos de mim. Olha, quando a empresa me colocou na frente das câmeras, me disseram que eu ia ter a minha própria equipe. E eu queria tanto que essa equipe fosse a minha família que eu nunca tive. E aí eles me deram vocês. Eu sempre tentei ajudar, Capitão. É? Como quando fugiu da Super Suruba ou quando você transou com o povo? Você quer ajudar mesmo? Mas, Capitão... Isso é traição. Isso é ou não? Como quiser, Capitão Pátria. Senhor? Ashley, tira essa peruca. Que peruca? Hum... Hum... Aí está você. Como é que você pode matar alguém da sua própria espécie a sangue frio? Você vai dizer ao mundo que nós somos a única e verdadeira justiça. O Noir valia mais do que todos vocês juntos. Vocês não são minha família. Eu não preciso de nenhum de vocês. Não esqueçam disso. Música Tchau.